Para se ter uma ideia, esse material todo foi encontrado na rua Expedicionário no bairro Tibere. Vamos lá, 46 tabletes menores de maconha, 3 maiores que fracionados dariam aproximadamente 25, 26 tabletes iguais a estes daqui, 8 celulares, 43 pedras de crack, 107 reais em dinheiro, balança de precisão que realmente caracteriza o tráfico. No patrulhamento pelo interior do bairro Tibere, avistamos dois indivíduos que a gente já conhece, dois menores, pela prática de tráfico de drogas. Efetuar a abordagem foi encontrada em uma pequena porção no bolso desses indivíduos. E pelo fato de sabermos aí já que eles estão na prática do tráfico, resolvemos adentrar dentro da residência de um desses menores. Aí dentro da residência foi localizado mais uma grande quantia numa bolsa escondida e em buscas aí pelo interior da residência, debaixo da máquina de lavar foi encontrado mais alguns celulares e outros tabletes de maconha maior. E feita a prisão, né, a apreensão desses materiais e dos menores, tanto também do maior, irmão de um dos menores aí, envolvido na prática de tráfico de drogas. Aquela droga ali é sua? Não, não. Não era que foi. Eu não. Ah, eu tava numa rua lá, senta lá e eu tomei um enquadro. Aí esse homem foi lá pra invadir a outra casa, lá a casa dele e achou as drogas só. Você se conhece hoje? Daqui mesmo, no Tibério. No Tibério mesmo? Qual a sua idade? Doze. Doze anos de idade? Já tem passagem? Já. Por causa de quê? Tráfico, usuário, roubo. Cdm, você tem alguma coisa a dizer a respeito daquela droga ali? É só usuário ou também tem a ver com tráfico?